Muito bem, estamos começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer muitíssimo a sua audiência, a sua presença, a sua participação. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre notícias. As notícias que bombaram essa semana, nós separamos para debater, para conversar, para acrescentar sobre a sua vida um pouquinho do que aconteceu essa semana. Muito bem, para participar e me ajudar no bate-papo de hoje, eu convido ele que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da Missão Integral, escritor e pastor de jovens na Primeira Igreja Batista em Sacoaçu, Renan Fernandes. Seja bem-vindo Antenados. Boa tarde Pablo, boa tarde a todos os telespectadores. É sempre uma grande alegria estar aqui ao seu lado e ao lado de amigos que eu volto a ver nesse dia, que o Senhor possa nos conduzir mais uma vez através do Espírito Santo. Ele também que é bacharel em teologia, piscanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, que está às portas do casamento. Glória a Jesus, né? Em breve, faltam pouco mais de 50 dias para o meu casamento, vou mandar uma luz de novo para minha noiva Aline, te amo. Em breve estaremos casados, em breve será minha esposa. Parabéns. Olha aí, espero que ela esteja vendo esse programa nesse momento. Uma declaração em meio a uma rede nacional, uma margem de gente não é qualquer coisa, né? Vamos lá, ele também que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Acnos, vice-presidente do Conselho de Liderança Cristã no Rio de Janeiro e membro do Conselho de Educação Religiosa da SEADERJ, pastor Douglas Stenbach. Seja bem-vindo Antenados na Geral. Falei certo, Stenbach? Stenbach, falou certo, correto, né? Stenbach, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, estamos aqui para ajudar e contribuir juntamente com o pouco que a gente sabe, com os irmãos, esperamos ensinar e representar bem o nome de Cristo. Muito bem, então vamos lá para a primeira notícia da semana. O Senado do Havaí aprovou o projeto de lei estadual 501, que obriga todos os centros de gravidez a postarem cartazes e placas com referência ao serviço de aborto financiado pelo Estado. Até mesmo os centros pró-vida, alojado dentro de igrejas, esses centros são sustentados por doações, servindo as mulheres desinteressadamente com amor e respeito sem nenhum custo. Eles seriam forçados a promover o aborto assistido pelo Estado ou a pagar multas exorbitantes se não se submeterem a esta ordem. Olha só essa notícia. Dentro da igreja, no Havaí, tem movimentos pró-vida, mulheres que são servidas ali pela própria igreja e agora decretada essa lei de que tem que colocar cartazes, divulgar, fazer apologia e aprovação de aborto. Sendo que, na maioria, pelo que eu conheço, a posição da igreja é contra o aborto. O que vocês acham em relação a essa notícia? Como que a igreja deve reagir diante de uma posição como essa da lei, se chegar aqui, principalmente, no Brasil? É, isso é uma pergunta até que meio óbvia de se responder, né? Obviamente, a igreja precisa se posicionar totalmente contrária a isso. O apóstolo Paulo, em muitos momentos, foi confrontado pelo Império Romano para que ele fizesse coisas que eram contrárias à vontade do seu senhor. E ele, mesmo sendo cidadão romano, mesmo tendo de cumprir as leis, ele não se coloca debaixo daquele jugo, né? Daquela ordem absurda. Até dentro do militarismo, existe uma diretriz de que ordem absurda não se cumpre. A orientação absurda você não cumpre. E essa é uma orientação absurda, essa é uma ordem absurda. É uma lei que não faz nenhum sentido para dentro da igreja. É a quebra da liberdade religiosa. Quando você quebra a liberdade religiosa de alguém, de impedir ela de negar-se a tomar alguma atitude, isso é a quebra de um princípio constitucional. Pelo menos, hoje, no nosso país, é a quebra de um direito constitucional. No Havaí, a Constituição provavelmente é diferente. Agora, a igreja precisa se posicionar contra isso. A igreja não pode aceitar, não pode se tornar um camaleão. O grande problema, Pablo, que nós enxergamos hoje nas igrejas, e não é, infelizmente, um problema cultural somente do Brasil, mas é um problema generalizado no mundo, é que as igrejas estão se adaptando ao mundo. Elas estão se tornando verdadeiros camaleões. Existe até uma frase que diz que nós temos que ser frutos do nosso meio. E é uma frase completamente equivocada, porque nós não somos frutos do meio, nós somos frutos de Cristo. Nós temos que ser diferentes do mundo. Só que a igreja hoje está se adaptando ao mundo e corre o risco de uma lei como essa ser aceita como normal. Nós, inclusive, temos líderes no Brasil que já falaram de púlpitos serem favoráveis ao aborto. Infelizmente, isso é uma cultura, lá é uma lei, mas a igreja, de forma nenhuma, pode acatar uma determinação dela. Eu entendo que a gente deve contextualizar a igreja, mas quando fere princípios bíblicos... Não pode fere os princípios. A gente precisa... Por que acontece? A gente vive num século do relativismo, as pessoas relativizando muita coisa. Isso está prejudicando a igreja, mas que provavelmente vai ter igreja que, para não sofrer a consequência da lei... Vai se adaptar. Não querer tomar uma multa, não ser perseguido, vai acabar se adaptando. Pastor Rafael, o que você pensa em relação a essa notícia? Eu percebo que a igreja não quer. Ela dá um paro e apoia. Agora, a questão política está obrigando. Parece antagônico, mas está fazendo falta realmente uma igreja perseguida. Porque hoje, inclusive aqui no nosso país, a igreja não é perseguida. A igreja é politicamente correta, é legal. É gente boa. Ao contrário, a igreja é perseguidora. Então, se a igreja está sendo perseguida lá, alguma coisa de cristianismo está dando certo lá. Por incrível que pareça, parece ser antagônico. Mas é real. Se a igreja está incomodando os deuses desse mundo, é porque ela está cumprindo o seu papel de representar Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu vejo com bons olhos. Não vai ser a primeira e espero que não seja a última igreja perseguida. Porque a igreja de Cristo é uma igreja perseguida. Pastor Douglas. Quando eu fiz o doutorado de teologia sistemática, exatamente a tese acabou abordando sobre ética. E sobre ética acaba caindo sobre o aborto. O aborto já chegou no Brasil. A pessoa que é violentada sexualmente, ela tem o direito de fazer o aborto. A criança que não tem cérebro, a mãe tem o direito de optar de não ter a gravidez por completo. A Bíblia fala em Ecclesiastes, se não estiver enganado, que mais bem-aventurado é o aborto. Porque esse não conheceu o mal, não conheceu o bem, da maneira que veio, da maneira que... Assim foi. Jeremias odiou o dia que nasceu. Porque sofria demais. Contudo, a igreja representa a vida. E uma nova vida em Cristo. Nós somos frutos de Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura. Eu prefiro, no grego, é nova criação que se diz isso. E para ser nova criação, você tem que ser favorável à vida. Segundo a epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo é Deus e o Deus que dá a vida. Então, toda lei que é contrária à vida, ela é uma lei contrária ao Evangelho. Então, o aborto, eticamente, ele é... Para a igreja, ele não é legal. Ele não existe como você ser pastor e apoiar. E as palavras que eu disse antes de Eclesiastes, só para que os nossos telespectadores depois não pensem que eu estou apoiando, eu vou explicá-las. É simples, porque quem morre, quem nasceu morto, não sofreu. Então, e já viria os céus, porque desses pequeninos já é o reino dos céus. Então, por isso, eles se tornam bem-aventurados. Mas não pelo aborto, porque se você está cometendo um aborto, você é um assassino. Rafael? É interessante, você pontuou no anterior, sobre a questão dos valores. esse relativismo que está entrando como um câncer, uma metástase muito grande em relação à igreja. Existem valores que são eternos. Esses são inegociáveis. Esses são imutáveis. A Bíblia que era a Bíblia de ontem, é de hoje e será para todos sempre. A palavra dele é eterna. Tem coisas que não se negocia. O pastor não pode, não tem condição de ser atribuído esse nome e compactuar com algumas exceções de aborto. É nenhuma. Não tem negócio. A palavra final de um pastor é vida. Vida. Sempre vida. Existem casos que o pastor é realmente posto em xeque. Aqui eu já vi também em outros cenários. Por exemplo, em que a mãe que estava gerando a criança, a vida dela estava sendo posta em xeque por causa da gravidez. E tinham pastores que falavam. Não, olha só, é melhor o aborto porque a mãe pode gerar outro. A criança você não sabe como é que vai ficar. Entendeu? Agora, a opinião de cada um, eu respeito e entendo, mas a minha opinião como cristão, como servo de Deus é, irmão, nós somos homens que vivemos pela fé. É perseverar pela vida de ambos. Isso não pode ser negociado. E se chegar uma lei dessa aqui no Brasil, Renan, como é que você acha, a igreja hoje brasileira, ela está preparada para poder assumir essa posição fundamentalista? Ou será que a gente está vivendo uma fase que o relativismo está entrando dentro da igreja e que está comprometendo nossos princípios? Porque a gente está falando de aborto, mas tem outros pontos, outras leis aí que, por exemplo, agora, o casamento gay e outras leis assim que tudo compromete o princípio da nossa crença, da nossa fé. Como que a igreja brasileira, como é que os pastores devem instruir hoje a igreja? Como é que deve ser a mensagem do púlpito hoje para que a igreja fique forte e resista o mal como esse que pode chegar na nossa casa? Pablo, a sua pergunta já reflete o atual estado crítico da igreja brasileira. Quando a gente para para se preocupar e perguntar o que a igreja deve pregar para combater determinadas coisas, já é um status de preocupação. Porque a igreja deve pregar desde sempre é a palavra do Senhor, cara. É a palavra do Senhor, cara. Se você prega o que o Senhor, o que Cristo ensinou, o que a palavra de Deus ensinou, não tenha dúvidas de que nada disso estaria acontecendo. Agora, a sua pergunta é se isso acontecesse no Brasil hoje, o que aconteceria? Eu tenho um pouco até de medo de responder essa pergunta, Pablo. Porque olhando para a realidade que nós nos encontramos hoje dentro do seio cristão brasileiro, eu tendo a acreditar que ela seria aceita de muito bom grado, desde que não se perdesse fiéis que sustentassem a obra. Você está falando do futuro seria. Eu estou falando do presente. Não, é porque eu estou tentando... Algumas, né? É, ser prudente. Não, eu estou tentando ser positivo, entendeu? Estou tentando ver o copo meio cheio. O que que eu... Porque quando o comércio entrou dentro da igreja, quando a igreja se tornou uma instituição financeira, uma fonte de renda, tudo se perdeu. Eu vou fazer uma analogia para entender como é que está o cenário da igreja que parece que não é o Deus da Bíblia que estão servindo. São deuses sincréticos. Só aparecem. Adaptam, é. Porque, por exemplo, o Deus legal, gente boa... Com licença, não é o Deus mutável. Imutável. Não, é o Deus imutável, mas sim o Deus mutável. Adaptável. Que se adapta ao meu contexto. Ou adaptável ao tempo. Por exemplo, vamos falar do catolicismo. Catolicismo, todo mundo fala sou católico, beleza, mas estou anticoncepcional. Não acredito que o Papa é infalível. Ou seja, é um catolicismo que se adaptaram. E assim hoje nós temos o protestante. Mas não é catolicismo, é protestantismo. Bom, olha só. Primeiro até salão em 104 que fala da pureza, porque aquele que não é impuro não conhece a Deus. Entendeu? Isso está nas igrejas entranhado de verdade? A preocupação de dar essa palavra pode assustar? Porque hoje está mais preocupado com os escândalos. Por quê? Hoje não está preocupado, talvez, com o sexo antes do casamento. Está preocupado com que a pessoa fique grávida. Isso aí. Ou então torna-se um adultero público. Se for escondido... Não tem problema. Está entendendo? Que Deus é esse, que essa igreja... Rafael, por que disso? Porque os pastores não sobem no púlpito, a maioria deles, não quero generalizar e colocar todos. A gente é para a sua também, mas sobe... Senão a gente está incluso dentro desse... Infelizmente, infelizmente, é uma grande maioria. Infelizmente, é uma grande maioria. Sobe nos púlpitos para pregar a teologia da conveniência. Não se prega com o fronto bíblico, cara. É o Jesus de gente boa. É o Jesus de boa praça, mano. Hollywoodiano. A minha preocupação também é porque Jesus falou que a porta é apertada com a minha estreita. E o povo está achando que a medida dessa porta foi alterada ao longo dos anos, sendo que a porta continua estreita. A estreita abriu a porta. Porque parece que a gente não vigiar. Deve ter igrejas, deve ter membros de igrejas hoje em dia. Com certeza. Eu nunca passei por isso, mas eu já ouço que tem pessoas que instruam o pastor. Pastor, não prega isso, não. Isso vai espantar a elite, vai espantar os doutores, vai espantar... Eu passei por isso. Isso é real nos dias de hoje. Se você não quer ouvir e a pessoa não quer ouvir, é que vai embora. A resposta foi, mas a gente vai perder dinheiro. Eu falei, e daí? Eu sempre costumo dizer... A porta é estreita? O que é estreita? Não entra pecado, não entra o relativismo. É difícil, não é fácil. É, exatamente. Não entra o adultério, não entra imundície, não entra sujeira. Nós ficamos muito no armartia, ou seja, naquele pecado que é contra Deus apenas. Pegamos lá o fruto da carne, é isso aqui, não podemos pecar contra Deus, não podemos pecar contra Deus, não podemos pecar contra Deus, e esquecemos do Adka, que é o pecado contra o próximo. Vou para um break. O papo só está começando. Essa é a primeira notícia que nós estamos abordando aqui no Antenados na Geral. Você que está ligadinho, antenadinho aqui conosco, pega um copo d'água, um biscoito, um café, volte e assista, porque tem três blocos abençoados. Antenados, volta já, já. Antenados está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Eu quero sempre iniciando o bloco, agradecendo muito a Deus pela sua audiência, esperando que o programa de hoje possa fazer bem a sua vida. Por isso que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Viu? Vamos lá, então. Ó, já até estenderam as mãos aqui para receber a bênção, né? Teve um pastor que chegou aqui, mas eu nunca vi isso. O cara impetra a bênção no início do programa, porque ele não impetra a bênção. Mas quem criou essa regra? Não tem ordem. Não tem ordem. Não tem ordem. A bênção é o tempo todo. Se pudesse, é o tempo todo. É o tempo todo, que o grande amor de Deus. É verdade. Quero incentivar você a participar conosco. Anote o telefone aí da Boas Novas. Mande um tema, mande perguntas, grava vídeo no WhatsApp. É importante a sua participação. Viu? Nesse programa, vai lá para o nosso canal no YouTube. Vai lá também, visita, acesse, compartilha, revê, dá um joinha lá, curte. Nós queremos que você se envolva com o Antenado, se envolva com a Boas Novas, para que esse programa possa ser um grande crescimento, pode levar um grande crescimento espiritual, tanto na graça, quanto no conhecimento, para a sua vida com Deus. Muito bem. Vamos lá, pastores, para uma segunda notícia. Sade Robertson ficou conhecida no Brasil ao participar do filme Deus Não Está Morto 2. Por sinal, um belo filme. Aqueles que não viram, uma boa dica. Embora não haja nada que as pessoas possam esconder de Deus, Sade confessou que ela tentava manter escondida uma coisa em sua vida de oração. Diz ela, eu fazia isso porque eu estava com medo. Escreveu em sua conta no Instagram. Mas, felizmente, ela disse que recebeu um chamado pessoal de Deus. A vida me deu um tapa, diz ela, na cara e antes que eu pudesse bater de volta, eu me encontrei gentilmente abrindo as páginas da Bíblia e vendo toda a verdade que eu precisava saber há tanto tempo. Disse ela, você não pode dizer que Deus está em silêncio se sua Bíblia está fechada. Olha que frase interessante, até uma experiência maravilhosa, né? Porque, às vezes, eu passo por isso, eu acredito que os pastores passam por isso, de pessoas chegarem e dizem, pastor, Deus está em silêncio, pastor, Deus não me ouve, pastor, o que está acontecendo? A Bíblia está fechada. Deus falou por meio do seu filho nos últimos dias. Ah, então, pastor Pablo, eu tenho que deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Resolveu. Resolveu o problema. Nem tanto, né? Não resolveu. A Bíblia fala meditar, né? Nas escrituras. Examine, medita, leia, encuca. Ruminar. A palavra de Deus em Mateus 24, capítulo 12, diz, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A palavra no grego para iniquidade é anomia, que é a ausência de lei, ausência de ensinamento. No nosso contexto neotestamentário, ausência de palavra. Por faltar o conhecimento bíblico, por faltar uma vida de relacionamento com a palavra de Deus, o amor se esfria. É por isso que a igreja hoje, Cristo está numa direção e a igreja, infelizmente, está indo em outra. Porque a única maneira que nós temos de conhecer a Cristo é através da palavra. É através de um relacionamento com a sua palavra. O apóstolo Paulo deixa um dos conselhos que ele deixa para Timóteo é que maneje bem a palavra da verdade. O verbo manejar significa tocar com suas próprias mãos, terem suas mãos, conduzir com suas próprias mãos. Ou seja, a palavra de Deus, segundo o salmista, tem que estar no nosso coração. Segundo o apóstolo Paulo, além do nosso coração, ela precisa estar nas nossas mãos. Nós precisamos ter contato diário com ela. O nosso relacionamento com Deus só é possível se nós tivermos um relacionamento com a palavra. E é interessante também essa coisa da palavra, porque as pessoas pensam que quando Deus fala pela palavra é uma espécie de horóscopo, uma espécie de abracadabra, de revelação. abriu o versículo do sorteio. É, não é bem assim. Eu conheço, inclusive, uma história. Porque assim, o que acontece? A palavra de Deus tem que ser entendida, compreendida e praticada. Não é só isso. Ela tem todo um contexto social, um contexto histórico, um contexto teológico. Eu sempre digo isso lá na igreja. Eu falo o seguinte, olha, se Deus não me responder mais nada até o final da minha vida, eu ainda assim teria motivos eternos para bem dizer o nome dele. Essa é a fé que a gente deve ter, uma fé que independe de uma revelação nova, porque a revelação já foi dada. Jesus é a revelação de Deus. O mundo contemporâneo busca a revelação de Deus através dos sentimentos, da expressão sentimental. A igreja procura até em criar um ambiente gostoso. Tem um louvor que é emocionalmente proposital, mas quando se cita da palavra de Deus, você entende? Irmão, é impossível. Vamos ser francos. É impossível você falar que ama a Deus e não ama a sua palavra. Tem alguma coisa de errada. Se você, João, diz que não existe. Aquele que me ama, ama os meus mandamentos. E obedece. E obedece. E digo mais, é impossível você... E o pai o ama. E digo mais. Senão, se você não faz isso, você não é amado pelo pai. Desculpa-me. Não, claro. É só... Para complementar. É impossível você falar que ama a Deus e não ama a sua palavra. Digo mais, é impossível você falar que ama a Deus e não ama a sua noiva. Ainda mais você, né? Mais uma declaração. Ainda mais você, a noiva de Cristo. Ah, melhorou, melhorou. De Cristo. É, mas a noiva também, porque ela é de Cristo. Como é que o camarada fala que ama a Deus e não quer saber de igreja? Como é que o cara fala que ama a Deus e não é fascinado pela sua palavra? Estudar, né? Não consegue ler. Porque é a palavra que produz vida. Eu sempre digo, Rafael, lá para a minha juventude o seguinte, só existem duas formas de você provar que alguém ama a Deus. Não existem outras formas, só existem duas. Segundo as Escrituras, é você amar as Sagradas Escrituras, é você se relacionar com ela e você amar o próximo. João vai dizer, aquele que me ama, pratica e cumpre os meus mandamentos. Lá na primeira carta dele, ele vai dizer, é impossível amar a Deus a quem a gente não vê e não amar o próximo a quem a gente vê. A conversão, a genuína conversão, ela não transforma apenas dar uma tintura nova. E a transformação? Porque às vezes o cara pensa que a conversão é apenas uma mudança... É uma mudança externa. É uma mudança externa, é uma mudança no ritmo. É o contrário, é o teu interior, é de fora para... É de dentro para fora. A conversão deixou de ser metanoia. A conversão se tornou estereótipo. É uma fachada. Vamos e conversamos. Se for falar em conversão, eu entendo que todo... Atos 2, a igreja primitiva, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e houve ali um nível de igualdade relacional, ou seja, a igreja é uma igreja de relacionamentos sociais. As cartas paulinas sempre ela bate para o social. Sempre ela bate para a igualdade, a prioridade dos mais fracos, etc. A igreja parece que prioriza hoje só o social. E detalhe, parece que está dando ênfase em isso. Você acha que prioriza o social? Eu parece. Você acha? Porque a igreja está mais clubinha. Eu não acho. Eu entendi. Não, parece, Manoel. Eu estou falando social é um ajuntamento. Exato. Clube social. Entendi. Agora, o biscoito. O biscoito. Será que o cristão de hoje? Está fazendo propaganda do biscoito aqui? O clube social. O clube social. O que ele está tentando falar é isso. Não, não é merchan, não. Não é clube social, não. Ele está falando de clube social, na verdade. E o que é mais interessante é que todos tinham a mesma coisa e não era o comunismo, é comunitarismo. É diferente. Que é diferente. E essa história dessa autora, dessa autora, dessa atriz, ela é interessante porque ela me lembra da Bíblia de Gênesis até o final. Gênesis capítulo 3, nós vimos exatamente Adão tentando se esconder de Deus atrás de uma moita. Nós vimos Deus perguntando a Adão, Adão, onde estás? Deus onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Ou seja, uma pergunta psicológica. Adão, onde tu estás? Ou seja, tu já viu onde tu está? Ridículo, não é? Ou seja, um tapa que ele tomou de Deus. Depois nós vimos a história de Israel por completo, que eu não vou falar aqui, senão vai ser demais, mas o livro de Oséias é muito interessante que ele fala, e tu, ó sacerdote, por desprezar a minha palavra, o meu povo tem se corrompido. Nós estamos vendo isso porque o sacerdote está desprezando a palavra. Por que a igreja muda? Porque o povo... Aí você vai para os dois extremos. É emprego. A natureza do homem... Não é mais vocação, é emprego. A natureza do homem de não querer ler, o homem, principalmente brasileiro, ele não é dado a leitura, não tem cultura para isso. Mas as igrejas estrangeiras também estão... Teve até uma... Agora, nessa época do saco... Porque senão você entende o que é liberdade. Isso pode ser perigoso para as teorias de muitas pessoas. Agora, Manu Zé Arbeia... Eu não quero nem entrar nesse mérito, Rafael. Só queria pegar de novo a questão do ler. Até estava rolando uma piadinha no Facebook, né? Quando estava aquela história de saque lá no Espírito Santo. O meu tio, ele tem uma livraria. Não roubaram as livrarias. E ele falou assim, se esconda dentro de uma livraria. Se acontecer um saco, se esconda dentro de uma livraria. Porque nenhuma livraria foi saqueada. Porque brasileiro, de fato, não tem cultura de ler. A graça da Deus os meus e-books são vendidos. Eu estava falando isso. Sobre a homofatividade é o marco vendido. Se eu postar uma foto pegando onda... Bomba. Bomba mais do que o livro. Que eu botar um post de um texto cristocêntrico, teológico, bíblico. É exatamente a crise que a gente vivia. Agora, pegando esse gancho, como que a gente pode fazer para despertar a leitura no povo brasileiro? Desmistificando a igreja. A igreja está mística. E também a Bíblia. Outro ponto. Porque as pessoas mistificaram a Bíblia. Deixar de ser clube. A igreja não é lugar para ninguém se divertir. Porque as pessoas estão muito dependentes da igreja, né, Bárbara? Dependentes da igreja. Ele dizia... Expulja ou não. Arthur W. Pink, ele dizia que haveria um tempo onde não haveria mais pregadores. O que iria acontecer era animadores de auditório. Ou seja, mais de 300 anos. Alimentar os bodes. Divertir os bodes em vez de alimentar o velho. E hoje nós vimos exatamente isso. Animadores de auditório. É a igreja rindo. É a igreja falando o tempo todo. É uma comédia. Pão em circo. Eu gosto muito dele. Que assusta. Ele é tão engraçado. Você vê isso em cima. E você não vê a pessoa chorando pelo pecado que ela cometeu. Ela levanta a mão dizendo que quer ser filho de Deus, mas não nasce de novo. Isso é forte. Isso aí é muito profundo. João 3, né? João 3, 16. Nascer de novo. E haja vista para ser filho de Deus. Tem de crer em Cristo. João 1, 12. Então se eu não nascer de novo é sinal que eu não crie. E se eu não crie é sinal que eu não sou salvo. E se eu não sou salvo então não era nem para mim estar na igreja. Porque é o arraial dos justos. Agora pensa a exortação aí. Eu quase... Desculpa. Levanta a mão aí, Renan. Senta Jesus logo. As pessoas buscam a vida social. Mas é muito sério o que o pastor Douglas está falando. Eu achei muito pertinente. E essa palavra é uma palavra que a igreja precisa ouvir. Obrigado pelo pertinente. Ouvir. Vou guardar no meu dicionário. A igreja social prega a felicidade. E é necessário que o homem também seja feliz. A Bíblia fala sobre o homem feliz. O primeiro fala sobre isso. Eu também não preguei a tristeza. Eu estou falando o choque. E ele fala que ele é um camarada que medita nesta lei de dia e de noite. Meu irmão, as pessoas buscam um tipo de felicidade efêmera. A Bíblia está dando uma paz que o mundo não dá. O homem feliz é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. e pulando para poder não matar o tempo é que ele também tem o prazer na lei do Senhor. E nesta, medita de dia e de noite. E ele é feliz porque ele é chocado pelos seus próprios erros. E assim ele tem a chance de consertar. E assim que vai seguindo. A Bíblia é o manual de instrução do homem. Eu não consigo entender por que as pessoas conseguem cair em tantas heresias, tantas falsas doutrinas usando a própria Bíblia, porque é a palavra do Senhor. Mas infelizmente a mãe da maioria das seitas satânicas que utilizam utilizam da Bíblia porque as pessoas simplesmente pecam porque pereceram por falta de conhecimento. Haveria um tempo que a Bíblia seria pregada de qualquer forma. O povo será destruído porque ele falta conhecimento. Então a gente precisa se dedicar mais à palavra, se debruçar mais ao evangelho mais cristocêntrico, teocêntrico, mais bíblico. Dizem, Pablo, inclusive o pastor Renato costuma dizer muito isso, falava muito nas aulas do seminário que em Israel os rabinos mais ortodoxos eles vão para as praças públicas com a Torá na mão e ficam a gritar voltem para a Torá voltem para a Torá para que o Mashiach possa retornar. O Rafa falou uma coisa do efêmero, tem até o Lipovets que ele escreveu um livro sobre a cidade, a sociedade efêmera. Muito bom. Ele falando que o povo está valorizando mais os cachorros do que os seres humanos. Do que os seres humanos. Aquilo ali é uma pura verdade. Você vê cachorro comendo patê, cachorro fazendo tudo. Ele bosta bastos. Festa de aniversário do cachorro. Aí você vê a mesma pessoa que trata o cachorro às vezes tratando o ser humano. Parece que eu dei uma CPAD eu mostrei isso. De forma ignorante, não tem paciência, longanimidade. A pessoa às vezes tem até paciência com as circunstâncias, mas não tem longanimidade que é paciência com o ser humano. Isso é uma falta de fruto do espírito. Vou pensar com um break, mas o amor de muitos esfriaria. Muito bem, esse segundo bloco aqui já foi para a conta, tem mais dois blocos. Não saia daí porque o Antenados volta já, já. Estamos de volta no Antenados na geral, falando não pare, não pare não, essa música eu não tinha ouvido não. Então não pare não, não pare que assistiu o Antenados, não pare de ler a Bíblia, não pare de dar glória a Deus. Vamos pegar isso aqui e vamos fazer uma pregação. Não pare de servir a Deus, não pare de andar em santidade. O povo está parando, o povo vai parando, está parando no meio do caminho. Jesus falou, perseverar até o fim, tem que perseverar até o fim para receber a coroa da vida. Muito bem, além de termos uma página no Facebook, temos um canal no YouTube, você pode também entrar no nosso site www.boasnovas.tv e indicar, quem sabe, um amigo seu que está na Califórnia, no Japão, em qualquer outro lugar do mundo, para que possa assistir e acompanhar o Antenados na geral. Muito bem, pastores, mais uma notícia aqui, essa aqui foi bombástica também. Vamos ver se a gente se enquadra dentro dela. Embora a maioria dos pastores acredite que a igreja seja um refúgio seguro para quem sofre violência doméstica, metade das igrejas protestantes não tem um plano específico para atender esse público. Segundo um novo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Lifeway, a pesquisa também indicou que 47% dos pastores entrevistados não sabiam se algum membro de sua comunidade tinha sido vítima da violência doméstica nos últimos três anos. De acordo com os estudos, a questão do divórcio é um obstáculo para a igreja que querem ajudar as vítimas de violência doméstica. Se um membro da igreja comunica que está se divorciando e cita a violência doméstica como causa, os pastores muitas vezes respondem com ceticismo. Vou me direcionar aqui primeiro ao Douglas que fez um trabalho em relação a isso. O que você pensa, pastor Douglas? Bom, primeiramente, começando pelo divórcio. O novo casamento é proibido pelas Escrituras Sagradas. Ponto. Não se tem como provar que, ao contrário disso que eu estou dizendo. Concernente ao divórcio, a Bíblia, eles pegam o texto de Mateus, falam que apenas por adutério, todavia, quando você vai traduzir do grego, a palavra ali não é casamento. Na verdade, seria quando está o tempo que eles estavam coabitando junto para um conhecer o outro. E não deu certo. Ali naquele momento, como noivado, eles, então, se apartariam, porque quando houvesse adutério, a pena era apedrejamento dos adúlteros. Então, não se tem como se separar para casar de novo porque adúlterou. Bom, violência, ninguém gosta de apanhar e violência é crime. Ponto. Mas a Bíblia manda a se apartar para criar um tempo de paz. E o pastor tem que ter cheiros de ovelha, tem que estar do lado da ovelha. A primeira coisa que o pastor tem de falar, perguntar, é conversar com o casal. Se for o caso de aconselhar que um saia de casa ou a mulher, geralmente a mulher com os filhos, dependendo do caso, vá para a casa de alguém e ele então com a sua esposa se aproxima do marido, se aproxima dos filhos, se aproxima da mulher e faz um trabalho de aconselhamento espiritual ou aconselhamento bíblico. Dentro desse trabalho de aconselhamento bíblico, ele vai ver ou procurar procurar enxergar que ponto levou a esses problemas, se foi tóscos, se foi bebidas, se foi circunstâncias, temperamentos, problemas mentais que às vezes podem estar acontecendo e a pessoa nem se dá conta disso, e mediante a isso, caminhar, por que não, para um psicólogo, nem que seja evangelho, para poder ajudá-lo naquela circunstância e criar uma terapia de casal dentro da sua igreja. Isso quando o coração do casal é disposto a aprender, porque quando há uma dureza do coração, aí fica inviável. Porque às vezes acontece, a pessoa vai lá no gabinete, pastor, estou sendo agredida pelo meu esposo, tal, não sei o que. Eu vou me separar e não volto mais. Eu viro para ela e digo, minha filha, você está pronto para ter uma vida de castidade para o resto da sua vida? A Bíblia não cita sempre cerimônia de casamento. A Bíblia não cita cerimônia de casamento. A Bíblia mostra que quando você se deita, casado está. Então, quando você fala assim, foi lá e casou, o que ele está dizendo? Teve intimidade, ou seja, teve sexo, filho, está casado. Agora, se o divórcio fosse algo imutável, não seria citado na Bíblia, porque seria inconcebível. Foi citado na Bíblia, então, porque naquela época já existia. E assim como os pobres vão ter conosco pela vida toda, vão ter também os divórcios. Agora, o principal que a gente entende de igreja é que a igreja não está preparada para lidar com muitas situações. A igreja não está preparada quando entra um homossexual. Não está preparada para isso. Ajudaram psicologicamente para o preconceito. Não está preparada. Na verdade, a igreja está querendo pessoas certinhas para não dar problema. A igreja pega um casal problemático de preferência. A igreja quando tem um casal problemático dá na mão de alguém para cuidar, mas não está preocupado com isso. A igreja não tem preocupação e nem tão pouco interesse. Estou dizendo isso aí, não são todas, queridos. Estou falando que é um panorama geral e também não é para poder criticar. É para a gente fazer uma inferência e falar o que a gente pode fazer para melhorar. E ajudando a igreja, às vezes ajudando membros de outra igreja. Se a igreja pegar um homem agredindo uma mulher, está arriscado e a igreja agredir um homem. Bater muito. Bater muito doído. Entendeu? Não duvido, não. Ao invés de chegar, só tem que se cumprir a lei. Primeiro, vai em cana. Segundo, se você tem uma questão ministerial, fica quietinho aqui, vamos tratar, seja como psicólogo, como psiquiatra, seja lá com o que for. Mas a igreja está mais propensa a ser como a do mundo. E isso, paz, é uma realidade. Primeiro perguntar à mulher se ela está disposta a dar queixa. A pessoa é melhor abafar. Entendeu? E já vive a iluminação inteira, entendeu? Porque primeiro pergunta se está disposta, porque eu já vi o caso de você levar a polícia e a mulher depois ficar de bico contigo. A igreja não está sabendo lidar com as ovelhas que naturalmente está cheio de carrapato para cuidar, entendeu? E aí, quem sabe disso não. Agora, vamos lá. Agindo conforme a lei, se o cara bate na mulher, usar a lei Maria da Penha, a gente tem que cobrir a no dedo do cara, passar a mão na cabeça, você se arrepende e tal, ou pega, tá bom, você se arrependeu, mas vai, vamos para a delegacia, sofrer a consequência do seu pecado. Segundo o Código Penal brasileiro, todo aquele que oculta um crime criminoso se torna. Exato. Agora, a mulher que tem que chegar e fazer a queixa, se o outro sabe, eu não vou fazer a queixa por ele. Ele não pode fazer a queixa porque não foi ele, até porque ele não tem nem como provar. Porque eu fui um cara na igreja uma vez, estou pegando esse exemplo, é duro, é duro, o rapaz lá falou na igreja. Isso aconteceu algumas vezes comigo. Olha o que aconteceu. Eu fui missionário no interior, no interior era normal bater homem, bater mulher. Cultural, delegacia homem, não? Aí é que está. A gente primeiro tinha de conversar com a mulher para saber se ela estava disposta. E quando a gente chegava na delegacia, no interior, ela era totalmente achou valhada pelo policial. Então, não era preparado para tal coisa. Olha o que aconteceu lá na igreja uma vez. Rapaz, acabou o culto lá, chegou um cara correndo de baforido lá. Quero falar com o pastor, aí me procurou. Aí eu falei, pastor, ora por mim. Aí eu orei pelo cara, tal, dei uma palavra para ele e falou, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu estava indo roubar um carro com a arma na mão, o Espírito Santo mexeu, já estava tudo programado, o carro tal, na casa tal, já estava tudo. Aí no meio do caminho ele foi tocado por Deus de alguma forma, entrou na igreja, jogou a arma fora. Aí eu falei, então tá, agora eu vou cuidar de você, vou te discipular, vou cuidar de você. Ele falou, não, pastor, agora eu vou para a delegacia, porque eu fugi. Eu sou fugido. Ele se converteu. Ele se foi regenerado. Agora eu estou salvo, mas eu vou me entregar para pagar o que eu devo dentro da justiça. Olha só. Ele foi transformado de verdade. Interessante, né? Porque muitos outros, não, vamos embora, vamos cuidar de você, vamos viver ilegalmente. O cara foi e voltou e pagou o que devia. Eu cuento. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, o cara bate na mulher. E aí? Já é crime. Ele tem que pagar pelo crime dele. Se é a mulher querendo, sim. Se é a mulher querendo, sim. Em algumas igrejas, e assim, se ela não quiser, você tem de orientá-la. Você tem de orientá-la a tomar a conduta certa. E se eles tiverem perfil de liderança, tiver papel de liderança, tem que imediatamente arrestá-los. Perfil de liderança, casal desse? Não, mas acontece. E muito. E muito. Na minha igreja, não. Não sei nas outras. Eu conheço histórias de diácono que o pastor descobriu que ele espancava a mulher. Que porra disso? Eu conheço histórias de diácono que espancava a mulher dentro de casa. E ele tem que corrigir. Esse ser humano, né? O problema é quem consagra. O problema é que não tem critério, Pabllo. Hoje não se tem critério para escolher líder na igreja. Hoje é segunda demanda. Eu preciso, então chega um cara que eu olho para ele, ele é ativo, ele é envolvido, opa, ele tem perfil de liderança. Ele é útil. Isso não é perfil de liderança. Perfil de liderança é vida no altar, desde que Bíblia é Bíblia, desde que Deus existe e ele se fez existir. E família. Então, isso é... Independente dos talentos, é o fruto que você tem. Exatamente. O fruto. O fruto. Não adianta você ter talento, você tem que ter o fruto do Espírito na sua vida, tem que ser regenerado, transformado. Só que hoje existe uma pobreza de liderança, existe uma carência de liderança que a gente coloca qualquer, desculpa a expressão, mas qualquer porcaria para liderar. Entendeu? E é verdade. E aí a gente pega esses problemas. Há pouco tempo teve um pastor que foi afastado porque, desculpa a expressão, mas o cara pegou uma adolescente, cara. O cara pegou uma adolescente. Pastor. Pegou uma adolescente. Ele repetiu a palavra. Está entendendo? É muito difícil, cara. O pastor Douglas citou o termo certo. O fruto. Porque às vezes o cara está desenvolvendo uma parte do fruto. Eu tenho paciência. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Exatamente. O fruto são todos os frutos. É claro que ele pode estar mais desenvolvido em um, mas ele não deixa o outro. Na caridade. Pabllo, eu queria pegar um gancho na palavra do meu pastor aqui em relação a, até concordando até com o que o Rafael falou. Pode pegar a vontade sem rótulos. Aquilo que o Rafael falou, o divórcio, de fato, ele não é a vontade de Deus para o ser humano. Não é. Não é. Deixar a homem, pai e mãe e unir-se a sua mulher e se tornar uma só carne. Então, depois que você se torna uma só carne, você não vai cortar no meio e desfazer. Contudo, o próprio Cristo fala, pela dureza do vosso coração, Moisés concedeu a carta de divórcio por conta da questão do adultério. O adultério, a palavra ali não é adultério, é porneia. Porneia. É porneia. E não é só pornografia. Não é no contexto de pornografia. A porneia, no grego, é uma palavra extremamente ampla. Ampla. É uma palavra muito ampla. E, inclusive, violência doméstica se enquadra dentro da porneia. É, principalmente dentro dos discursos de Platão. A violência verbal, porque, às vezes, o cara não dá pancada na mulher, mas ele humilha a mulher dele 24 horas por dia. Ele já chega em casa, sou idiota, o que você fez para o almoço? Então, isso também é porneia. Isso também é porneia. Agora, não suficiente tudo isso, eu, como praticante de artes marciais, o Rafael aqui também, como praticante da arte suave, ele vai concordar comigo. O cara que bate numa mulher é um frouxo, é um covarde. Ele não é homem. Não, ele não é homem. Se ele não consegue lidar com a raiva dele, ele vai procurar uma arte marcial. ele vai ficar zen. Ele vai ficar zen, vai procurar o Anderson Silva. Ele vai ficar zen, cara, porque ele vai apanhar tanto lá, ele vai apanhar tanto lá que ele não vai querer mais bater em ninguém, porque ele vai ver que não é força, é técnica, é jeito. Tipicamente, a pessoa não vai lá, não vai lá, porque é covarde. Ele é covarde. Então, homem que bate em mulher é frouxo, é covarde, não é homem. E acabou. Olha aí, já fechou o bloco aqui com esse brado de vitória. Olha aí, é isso aí. É isso aí. Homem que é homem, treina comigo um pouquinho, depois treina com essa. Homem que é homem, homem que é homem, homem que é homem, homem que é doce, amoroso. Ainda tem meu filho ali, treina com ele depois também. Paulo vai dizer aos efésios, quando ele fala lá da submissão, que a mulher seja submissa ao homem, ele vai dizer, e homens, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Você tem noção do que é isso? Um amor sacrificial, eu juro que eu tô pedindo pro senhor me ensinar, cara. Pedro diz ainda, vamos pra um break, tem mais um. Estouramos um minuto, vamos pra um break. Essa é a palavra desse bloco, você que é homem, olha aí, ame sua esposa, como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, incondicional, um amor perseverante, um amor paciente, longânimo. Fique ligado, tem mais um bloco, antenados, volta já já. Antenados na geral, está de volta aqui para o quarto e último bloco falando sobre notícias. É muito bom ter você aqui sempre na nossa audiência, faço questão de repetir que o patrimônio da Boas Novas é a sua presença, é o seu ouvido, é você vendo, você assistindo, comentando, sempre conosco. Então, eu tenho orado por você, eu peço que Deus te acrescente graça, te acrescente fé e perseverança, quero todo o bem sobre a sua vida, você que está aqui sempre conosco. Muito bem, vamos lá para mais uma notícia, vocês estão me suando, Olha, já viu, pastor Dôme, sabe que eu sou amigo dos caras? Eu estou abençoando, eles estão aqui. A gente está aqui, oriçado aqui, você está só liberando bênçãos. Hoje você está demais, Paulo. Estou pastoral, estou pastoral. Faz o apelo. É uma bênção, é uma bênção. que eu tive o derrame, que não deixou uma bênção, porque a mão não pode esticar tanto assim para receber. Olha aí, olha essa notícia que interessante, isso aqui que seja um exemplo para nossas igrejas, para nossa vida, essa notícia desse rapaz. Um jovem cristão, estudante de jornalismo em Fortaleza, iniciou uma campanha para arrecadar R$ 500,00 com o objetivo de comprar uma carroça de reciclagem para um morador de rua, identificado como seu Luciano. A campanha estava no ar desde janeiro deste ano, tinha atingido apenas 10% da meta, mas após a iniciativa ser noticiada no portal de notícias, diário do Nordeste, DN, no dia 13 de março, o jovem teve uma surpresa. Na noite desse mesmo dia, a meta foi atingida. Carlos conta que a inspiração para realizar a campanha veio da Bíblia. Eu realmente acredito nisso, que nós podemos mudar a situação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. O sucesso da campanha foi a confirmação de algo que sempre me influenciou muito, diz ele. O exemplo de um homem que se disponibilizou para fazer boas coisas. Isaías, Deus disse a ele, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, tocou no coração dele. Ele chegou a quase chorar. Como eu posso dizer isso? Olha, dia 29 nós estaremos falando sobre isso, né? E eu, quando as pessoas perguntam, quando eu perguntava, quando era o meu chamado, assim que eu me converti, eu falava que era transformar o mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3, transformar o mundo pela renovação da vossa mente. Você necessita transformar o mundo onde você está habitando. Eu falei da violência naquela cidade, que eu fui missionário. Eu e minha esposa criamos um projeto de palestras nas escolas. e depois de 10 anos nós voltamos à cidade e saiu no jornal da cidade, eu fiz um projeto escrito com coisas da Bíblia, sem citar a Bíblia, porque lá eles não gostavam das escrituras. Eles botaram em prática uma aula sobre família em cada escola. Conclusão, 0,03% de agressões registradas. Prostituição infantil era um outro problema muito sério. Começamos a ver o porquê os pais influenciavam as filhas a irem para a prostituição infantil para trazer dinheiro para dentro de casa. Nós criamos um outro projeto, Resgate, e a prefeitura abraçou. Agora, eu e minha esposa vamos fazer um jantar beneficente dia 6 de junho, que vai lançar uma coletânea, que foi escolhida entre alguns dos melhores poetas do Brasil para lançar uma coletânea. Em vez de vender o livro, eu vou vender convite para um jantar e vou ajuntar o dinheiro para poder dar para exame para uma pessoa que está precisando e o outro restante uma porcentagem para uma instituição que cuida de menores. E já tem outro marcado para um outro mês com outros livros que também será feito para um educandário que cuida de crianças. Então, a igreja pode fazer ela. Parabéns, Douglas. Que seja um incentivo para todos os pastores e para nós mesmo fazer, incentivar, crescer. Templo, você. Fazer esse tipo de trabalho. É importante. Eu só quero discordar do Douglas. mas a igreja não pode. Deve. Ela deve. Isso é bíblico desde que Cristo vê a terra e ele está tentando ensinar o povo, a humanidade acerca disso. Acerca disso. E eu tenho lutado todos os dias para que a igreja possa entender isso. Estou há 17 anos pregando isso. Para entender a necessidade da assistencialidade. Não adianta você pregar o pão da vida e você não fornecer o pão físico para o cara saciar a fome dele. Não pode fazer que nem alguns ex-meaquim via aquele ali. Não, ex-meaquim via minha mim. Tem um vídeo no YouTube que é cômico. Na verdade, ele seria cômico se não fosse trágico de um pastor com alguns irmãos que vão numa caracolândia fazer evangelismo. E aí chega lá e ele acorda todos os usuários de droga que estavam dormindo lá. Acorda todo mundo. Dá tapa na cara e todo mundo acorda. Todo mundo. Manda todo mundo ficar de pé porque ele ia pregar a palavra de Deus. E aí ele fica falando em algum período e quando acaba ele entrega um folhetinho evangelístico para cada um daqueles homens e fala Deus abençoe e vai embora para a sua casa. Tira o cara do sono. Acorda os caras e ainda dá seda para eles fumarem depois. Isso que eu ia acabar de falar. Isso é porque ele nunca estudou como é que evangeliza a pessoa que usa droga. Poxa, você vai dar tesouro de droga. Seda? Seda, papel, papel. É baseada, a droga. Você está fornecendo matéria-prima para o cara, meu. Mas o folhetinho era de seda? Não, não, não. É só o nome é seda, o nome que se dá. O maconheiro chama de seda, o negócio que rola ali o baseado. Mas eu tenho lutado, Pablo, há muitos anos em relação a esse tema. Eu, pós-graduado em Teologia da Missão Integral, tenho pregado isso para a minha juventude. Glória a Deus, eu vejo o entendimento crescendo no meio deles em relação a isso. Mas isso, nós ainda somos embrionários em relação a isso. Pastor Fábio Silva, ele é do Ceará, e ele tem um projeto que vocês podem até consultar no YouTube a pregação dele. O Reino do Bem chegou. É o tema da mensagem, ele fala no TMI, inclusive. No MI. Fábio Silva. Silva. É muito legal, muito legal a história dele. Ele criou um projeto de essencialidade lá no Ceará, que chama-se O Reino do Bem, e ele começou a distribuir cadeira de rodas, ele começou a distribuir colchões para camas, tem uma história que ele conta de que ele vai visitar uma senhora e a senhora diabética e ela nunca tinha comido sorvete e ela não podia comer doce e ele pergunta para ela, ele foi levar uma cadeira de rodas e ele pergunta para ela, qual o seu sonho? E aí ela fala, meu sonho é tomar sorvete. Meu sonho é tomar sorvete. E aí ele imediatamente pega o telefone e coloca no Facebook, fala assim, eu preciso de um pote de sorvete diet para uma senhora. Em uma hora, uma jovem entrou na casa daquela mulher com um pote de sorvete diet para provar que o Reino do Bem estava ali naquele lugar. Coisa linda, hein? Olha, pastor, quer deixar uma palavra? Afinal, tem 10 segundos. 10 segundos, é. Eu acredito. Não, não tem como discordar, mas acredito no seguinte, olha só, a gente não transforma... É, foi, já foi, já foi, já foi. Pastor, quero agradecer muito a presença de vocês, viu? O papo foi uma benção. Espero que você que nos assistiu tenha também sido muitíssimo edificado. Beijo grande, até a próxima. força! 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 Ele é o todo poderoso Deus da força e contra ele o inimigo não tem força a guerra do Senhor que a vitória garantiza na força Ele é o todo poderoso Deus da força e contra ele o inimigo não tem força a guerra do Senhor que a vitória garantiza na força Obrigado.